Vamos em frente, Marcio Roberto, como é que estão as vacinas aí no Brasil? Nossa, cada vez que a gente fala do coronavírus, parece que o negócio piora, né? Agora é ano de eleição, o que mais a gente viu falar essa semana passada aí foi o pessoal divulgando que ia vacinar as crianças a partir de 4 anos de idade, né? O que teve de candidato fazendo vídeos, TikTok, stories no Facebook, rios, em todo lugar falando que ia ser vacina na sua cidade, porém não, né? O pessoal não tem vacina para vacinar as crianças, foi então uma propaganda falsa. E aí está uma briga aí do governo federal, os governos estaduais, aquela mesma lenga-lenga de sempre. A população sofre aí e veio essa mais uma demagogia e agora dessa vez em cima das nossas crianças. Eles não têm dose suficiente nem para o pessoal adulto que precisa vacinar as vacinas que precisa ter terceira ou quarta dose. Para os idosos que precisam ter mais de três doses. Eles não têm nem essa vacina. O secretário aqui de saúde aqui de São Paulo, né, que tem um número gringo aqui que eu não sei falar, ele falou que São Paulo nunca teve estoque. Não sei de onde é que o pessoal tirou essa ideia, que tinha estoque suficiente para distribuir para todas as cidades vacinar as crianças, né? E aí o Nordeste sofreu muito com isso aí. Tem um caso aí mesmo do lado, do estado lá do Jonesman, né? Onde o pessoal começou a vacinar só as crianças de 4 anos. E mesmo assim não conseguiu vacinar todas. E tem que vacinar com 28 dias a segunda dose e também não tem as doses para vacinar as crianças que tiveram a primeira dose. Ou seja, podemos colocar as crianças aí em situações que a gente nem sabe que tipo de situação ela pode vir devido a tomar uma dose e não tomar a segunda. E as demais que não estão tomando dose nenhuma. Então fica aí. Fica aí mais esse... O genocídio continua, né? Será que a gente pode falar a palavra genocídio? Pode. O genocídio continua aí. E a única coisa que a gente sabe que não tem aqui durante essa questão da pandemia é a verdade. Ninguém sabe nada. E a mentira corre solta aí. E os demagogos querendo ganhar voto em cima de vacinas que nem existem. É isso aí. Bom, a situação é essa daí, né? O coronavírus realmente... Você vê que o sistema de saúde no Brasil continua um caos total, né? O coronavírus é um caos total, né?